Oi todo mundo, tá tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tudo bom, né? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Antes de começar a nossa aula de inglês aí, por favor, deixa o like no vídeo aí, inscreve-se no meu canal, ativa aí o sininho aí, pra vocês não perder notificações do meu canal aí. Eu também tenho plataformas aí, Instagram e Facebook. Pode me seguir aí. Muito obrigado pra todos que estão assistindo meus vídeos, que estão ainda nos likes aí nos meus vídeos, ou fazendo qualquer coisa aí, mais uma vez, que Deus pode continuar te abençoando vocês aí. Muito obrigado aí e vamos começar. Agora nós estamos numa série agora, falando sobre perguntas e sentenças, como é que isso afeta em inglês, essas perguntas, essas coisas assim. E nós estamos fazendo uma série agora, falando sobre can. Então, pergunta can. Pra fazer uma pergunta em inglês, você precisa inverter o verbo e usar o ciliar. Sempre quando você for fazer uma pergunta em inglês, usando o verbo, você deve pôr o verbo no início da pergunta e quando for responder a pergunta, e quando for responder a pergunta, o verbo volta a sua posição normal. E se vocês lembram aí, durante o nosso patch 1, da nossa série disso, que eu falei ano passado, eu falei sobre isso, falei sobre o can, o verbo can. Isso não é uma série reservada pro mês não, só deixa você saber. Quando nós foi falar sobre isso, nós falamos ano passado que toda hora, quando você for fazer uma pergunta em inglês com can, sempre coloca no começo, começo aí primeiro, o verbo, que é o can. Então, eu dei alguns exemplos aí. E também, tem alguma coisa também em inglês aí, que nós estudou aí durante a nossa série aí, de pronomes. Eu também falei ano passado também, sobre isso, e eu fiz de novo no mês de outubro, ensinando vocês sobre isso. Então, em qualquer idioma, geralmente, dirigimos nossas perguntas, com oito pronomes pessoais. Então, se vocês lembram aí, durante a nossa série, eu falei sobre isso ano passado, os pronomes pessoais. E eu sei interessante que eu vou falar um pouquinho mais disso, quando você fala nisso, geralmente, é dirigido com os oito pronomes, que pode usar pra fazer as perguntas. Eu acho que eu já falei sobre a diferença, vocês lembram aí que eu falei com vocês aí, com as palavras quando fala todas essas palavras aí, depende qual que é, se é pronome pessoal, pronome sustentivo, essas coisas assim, mas nesse caso, nós vamos aprender sobre o pronome pessoal. Aprender aqui agora aí, can I pay you later can I pay you later e aí tá perguntando se eu pode pagar você mais tarde ou depois. Então, eu vou colocar algumas linhas aqui embaixo aí, pra você perceber uma coisinha. Primeira linha, eu vou começar o que eu falei aí. A primeira linha, eu falei sobre can. Can can pode significar duas coisas. Can can pode significar latinha, latinha que você, um exemplo, você bebeu um direé, ou um guaraná, coca, essas coisas assim, latinha, que é latinha de keyfegerate. Ou pode ser também pode. Pode fazer isso pra mim? Nesse caso, tá falando sobre pode. Se eu pode pagar você depois. Aí, por isso, que eu tô falando com vocês, que em inglês, quando você for fazer a pergunta com essa palavra aí, o can, todos, qualquer pergunta com can, sempre começa, aí não começa aí com can, porque é um verbo. Can significa que você pode, pode fazer alguma coisa, mas tá perguntando se você pode pagar eu mais tarde. É por isso. Outra linha aqui embaixo, aqui, se você percebeu aqui, esse aqui que nós estudou aí, aprendemos durante o nosso nome, é, pronomes, durante nossa série, ano passado. Em inglês, tem oito pronomes, em inglês aí. outro do you, que é mais de um, they. Todos os que eu falei aqui, são pronomes possuados, que vocês aprendem aí já no meu canal. Eu vou colocar um link aí embaixo da descrição aí do vídeo, pra vocês assistir depois aí. Se eu quero se esquecer, vocês lembram eu, porque às vezes eu não esqueço mais. Nós aprendemos sobre isso. Você pode colocar, can we pay later, também, você pode também colocar isso aí, também, esse lugar aí. Você pode falar, can we, que se nós podemos pagar você depois, não faz sentido, se você usar you, aqui não, nesse, nesse parte não. Se você for falar, you também de novo aí, não faz sentido. Porque, se você pode pagar você de novo, não faz sentido isso. Porque você, você tá falando pra outra pessoa, pra pagar pra alguma coisa. Se não tô falando que, se eu pode pagar isso, não faz sentido, que eu tô falando. Então, se você quiser falar você, se você tá, perguntando a pessoa, serviço dele, ou aquela pessoa, pra pagar depois, vai ficar, você tem que mudar isso aqui. Você tem que falar, can you pay? Aí depois de colocar aqui, no final, que não é um pronome pessoal ainda, agora aqui, presta atenção, isso aqui não é pronome pessoal. O me. O me agora é outra coisa em inglês. Você tá falando, se eu pode pagar eu, mas, esse eu, não é o pronome pessoal, que nós estudamos aí ano passado. outro pronome, que nós aprendemos aí. Aí você tem que colocar esse, que nem o pay me later. Mais uma vez, esse you, pode ser um you de singular. Você usa isso, pra, pode ser um exemplo. Eu, eu tenho companhia, aí você fala assim, eu pode pagar você, pois. Aí depois, assim, que eu sou singular, aí depois, ele tá falando, se eu pode pagar, esse você, que é singular, você pode, por exemplo, se for, mais um, você pode também colocar, isso também aí. É por isso que tem dois you, porque, um é singular, e o outro, é plural. Aí por isso. Aí depois, você pode falar, he, she, it. It significa, alguma coisa, já falei sobre isso, ano passado, mas vou falar um pouquinho aí. Significa, algum objeto, animal, ou pessoa que você não conhece. Você não sabe se é macho, ou fêmea. É, você também pode colocar, they também, aqui. Então, o que eu tô falando, é que você tem que, saber qual que faz sentido, em inglês, pra, usar essas, que eu escrevi, no quadro aí, pra vocês. Tem alguns que não faz sentido, pra, usar, e também que, não existe, igual o que eu falei com você aí. Você não usa o you aqui, se tem um outro you aqui. Se eu, se pode pagar você, depois, não faz sentido isso. Só, não ser, usar o you aqui, colocar o you aqui, você precisa trocar, esse, trocar esse aí, com outro pronome. Aí você coloca, can you pay me, later. Então, eu coloquei pra você, aqui embaixo, aqui, quando que você pode fazer isso. Eu coloquei a linha, aqui embaixo, aqui, pra você ver aí. Então, eu coloquei aí, pra vocês aí, se eu pode pagar você, agora, depois, mais tarde, amanhã, durante a noite, todas essas coisas aqui. Pra ficar assim, eu vou ler pra vocês aqui, tudo aí, pra vocês verem. can I pay you later. É sinônimo de depois. Em inglês. Você pode também falar, after. After. Que é depois. Esse aqui é mais tarde. Later. Later. Aí, esses dois são sinômenos aí, esses dois que eu coloquei aqui, tipo, mas agora, se vocês veem aqui embaixo, aqui, é diferente. Você fala, can I pay you now? Se você falasse aqui, can I pay you now? Você tá falando, se eu pode pagar você agora. Então, um bom exemplo, eu vou falar com você agora, que agora é, 7,45. Um exemplo, agora, 7,45. Aí, aí você fala, can I pay you now? Pode pagar você agora. Agora, um exemplo, se você falar, today, hoje. Hoje é terça-feira, dia 12 de março. Aí, você fala, today. Significa hoje. Pode ser, 6 horas, 10 horas, 4 horas, 9 horas, qualquer horário. Mas tem que ser hoje. Today. Agora, se você falar agora, eu ensinei a vocês muito disso, durante nossa série ano passado, que agora, significa, nesse momento agora, que eu tô fazendo o vídeo. Agora. Então, isso que é a diferença, de hoje e agora. que um fale que é agora, nesse momento, que eu tô falando agora. Ou, hoje, significa daqui a pouco, 20 minutos, 10 horas, 4 horas, 6 horas, qualquer hora hoje. Agora, em inglês, now. Now. Também, pode também falar, right now. Que significa, agora mesmo. Mas duas, mesma coisa, mas porém, fala o right, no começo, pra ficar mais firme. É por isso. Amanhã em inglês, durante a manhã, morning. Morning. Se vocês lembram aí, que eu ensinei vocês, falar sobre, bom dia, boa tarde, boa noite. Ensinei vocês, falar sobre isso. Durante a tarde em inglês, afternoon. Afternoon. Durante a noite, quando é esse aqui, toma cuidado, quando você usa esse aí. Evening. Evening. Porque, se você, exemplo, você está em uma festa, e você falar, boa noite, de um jeito assim, que você vai despedir, boa noite despedir, good night, have a good night, aí, não sei, parece que fica, fica rude, que você vai primeiro, e fala com a pessoa, boa noite. Você está na festa, já, a pessoa vendo você lá, você começa a falar, good night, good night, é rude. Não, não fica, não fica, não fica assim, tem que falar, good evening. Aí, você fala, good evening. Um exemplo, isso só fala, se isso, você está vendo a pessoa, um exemplo, em qualquer lugar, não só uma festa, mas eu dei um exemplo aí pra você, lá para as 5 horas da tarde, aí depois, um exemplo, se você está despedindo, se você está indo embora, se não está lá naquele lugar mais, você fala, good night. E é isso, que é a diferença, vou fazer um vídeo pequeno, não sei sobre isso, mas, aí está perguntando, can I pay you this evening? Outro tempo que você fala isso aqui, você tem que colocar, can I pay you this morning, this afternoon, this evening. mas, você não usa, this, quando você fala, now, tonight, today, porque é diferente, não diz, não faz sentido isso, em inglês, quando você fala, can I pay you this now? Aí, você só fala, this, com esses três aí, this morning, this afternoon, this evening, você pode falar, this aí, depois, can I pay you this? this amount of money, or this, você fala, this, aí, no que ele diz, também, quando você fala, sobre, um exemplo, nesse dinheiro, que eu tenho aqui, nesses dez dólares, agora, quando você fala, this morning, this afternoon, this evening, é, só, quando você fala, nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa, noite, quando você está mostrando o dinheiro, quando você está mostrando, que você está pagando, você sabe do preço, mas, você está perguntando aí, se pode pagar isso mesmo, mas, estou falando, quando você fala, this, aqui, é só, quando você fala, durante, os partes dos dias, que você vai pagar, você vai falar, se eu pode pagar isso, nessa manhã, é nessa, quando você fala, essa palavra aí, quando você fala, essas três aí, morning, afternoon, evening, você não usa, isso, você não usa isso, quando você fala, now, tonight, e today, não, então, é isso, então, mais uma vez, can I, pay you later, ou, você também pode falar, after, que é depois, se eu, pode pagar você, mais tarde, ou, after, depois, agora, se você for, falar, que eu vou pagar você, agora, você vai falar, can I, pay you now, vai ser, não fala, não, e nem, after, não vai ser, depois, e nem, mais tarde, aí, vai ser, agora, vai ser, now, can, can I, pay you now, ou, você também pode falar, can I, pay you, this morning, can, I, pay you, this afternoon, tonight, can, I, pay you, this evening, when you say evening, when you see a person, when you don't, you don't, you don't, you don't, you don't, you don't, say good night, with a person, when you see a person, and the other, can I, pay you, tonight, can, I, pay you, today, today, que é hoje, ou tonight, você vai precisar à noite, lá para as, seis horas, por aí, aí você começa a falar, can I pay you tonight, pode ser, aí quando você vai pagar, hoje, hoje à noite, aí vai ser um pouquinho mais tarde, vai ser, lá para as, nove horas da noite, oito horas, um pouquinho mais tarde, durante a noite, você também pode, também falar, tomorrow, next month, next week, é, isso tudo, também você pode, também falar, amanhã em inglês, tomorrow, tomorrow, semana que vem em inglês, next week, next week, e mês que vem em inglês, next month, next month, todos isso, você usa durante o tempo, mas só esses três aqui, você usa, this, você não usa, this, quando, é, você fala esse aqui, esse aqui, e esse aqui, só nesses três aí, e esses todos aqui em cima, são os preenomes, você usa, pode usar, aqui, menos esse aqui, o you, porque o you, você tem que trocar, você pode usar o you, mas você tem que trocar, o you aqui no final, porque não existe, se você pode pagar você, depois, não existe isso em inglês, não, então por isso, que estou falando com vocês aí, mas é, se você gostou desse vídeo aí, deixa o like nesse vídeo aí, inscreve-se no meu canal, ativa aí, o sininho aí, para vocês não perder, notificações no meu canal aí, vocês também podem me seguir aí, nas plataformas aí, Instagram, e Facebook, podem me seguir aí, muito obrigado, para todos que estão assistindo meus vídeos, dando os likes, inscrevendo no meu canal, me seguindo, acompanhando, que Deus pode continuar, te abençoando vocês aí, mais uma vez, muito obrigado, e até, o próximo, aula de inglês.